Olá, meu irmão, minha irmã, sábado 22 de outubro, sábado da 29ª semana do Tempo Comum e hoje a igreja celebra também a memória de São João Paulo II, Papa, Grande Papa, Grande Santo dos nossos tempos e na internet tem tanta coisa bonita, né, sobre São João Paulo II que vale a pena a gente conhecer hoje, no dia de hoje tem filme, né, tem tanta coisa boa que vai edificar com certeza a nossa fé. Sejamos bem-vindos a nossa homilia diária e quem pela primeira vez nos encontra aqui seja bem-vindo e bem-vinda também. Enquanto o padre fazendo homilia, por favor, não se esqueça desse joinha, desse like, é por isso que todo dia entra um bom tanto de gente nesse canal, porque o YouTube nos mostra, nos mostra porque o vídeo recebeu like e joinha, tá bom? Então dá um jeitinho de nunca esquecer disso, é uma forma de evangelizarmos juntos também. Você que nos acompanha todos os dias em casa e às vezes acompanha até mesmo domingo, nesse final de semana a gente vai transmitir apenas no sábado às 19 horas a nossa missa de liturgia dominical para quem gosta, tá bom? De nos acompanhar. Vamos ao evangelho então de hoje, Lucas 13, do 1 ao 9, diz assim, naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu, vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles dezoito que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro, já faz três anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, por que está ela inutilizando a minha terra? Ele porém respondeu, senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto, se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação, glória a vós, senhor. Irmãos e irmãs, no evangelho de hoje Jesus coloca uma pergunta diante da tragédia. Aconteceu uma tragédia. Alguns galileus foram rezar, Pilatos os matou e misturou o sangue deles com o sangue dos sacrifícios, fez uma grande blasfêmia. O povo judeu já tinha na sua memória essa tal dessa torre de Siloé, que depois de construída resolveu tombar. Enquanto o povo correu, nem todo mundo conseguiu correr a tempo e foi esmagado por ela. Então diante desses fatos trágicos e a vida tem muitos deles, Jesus coloca a seguinte pergunta, vós pensais que esses aí que morreram? Eram mais pecadores do que quem escapou? Eu digo que não. Jesus está dizendo, olha, tem uns ali que morreram que eram pecadores com força, mas tinha um santinho que morreu também. E dos que escaparam, tinha um santinho também, mas tinha uns pecadores com força também. Existem tragédias e sofrimentos que são mistérios. Mistérios. Mas existe algo dito nesses mistérios a nós, que é um apelo à conversão. Olha o que Jesus, mas eu vos digo, se vocês nos converterem, vão morrer todos do mesmo modo. E aí, claro, Jesus não está falando que vai cair uma torre na sua cabeça, não é isso? Se não nos convertermos, iremos todos morrer no inferno, de modo trágico. A grande tragédia, meus irmãos, não é uma torre cair em cima da gente. Não é um Pilatos nos pegar pela esquina, pelas curvas da vida. A grande tragédia é o fogo do inferno. E Jesus está dizendo, olha, já que você escapou dessa tragédia aí, você não está ouvindo Deus te chamando, bora, não está ouvindo? Deus te chamando, não vai confessar, não vai casar, não vai comungar, não vai na missa, não vai se reconciliar com as pessoas, não vai ler Bíblia, não vai rezar, não vai parar de beber, de aprontar, de trair. Você vai continuar desse jeito. Meus irmãos, quantas vezes a gente recebeu livramento, hein? Ó, já teve torre que levou outro, não levou você, não levou eu. Quantos livramentos? Quantas pessoas foram alcançadas pelo Pilatos? Nós não fomos. A gente não está vendo Deus chamar, a gente não está ouvindo, a gente não está sentindo. Olha o que Jesus está dizendo, ou vocês se convertem, ou vão morrer também. E veja, muitas bênçãos da nossa vida e muitos livramentos não é porque a gente está vivendo bem e está merecendo. É pura misericórdia de Deus, é Deus tentando levar a gente pelo lado bom, né? É Deus tentando nos constranger com a sua misericórdia, com a sua bondade, mas se a gente não se despertar para isso, e duas vezes Jesus disse, Verde Palmeiras, lá no versículo 5, mas se não vos converterdes, e sim, é possível não se converter, é possível não fazer bom uso do livramento, da bênção, da graça, é possível não fazer bom uso das tragédias que às vezes a gente testemunha e vê e não se... não acontece nada, se não vos converterdes, vai morrer tudo do mesmo jeito. E aí Jesus nos chama de figueira, um vinhateiro, essa vinha é a igreja, e nós somos as figueirinhas aí, né? Plantados. E aí Jesus diz, olha, já faz três anos que eu procuro figo, eu não configo, eu não encontro doce, eu não encontro fruto. Quais frutos será que Deus quer encontrar em nós? Talvez você pudesse ler lá depois, tarefinha de casa, hein? Gálatas, carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Anota aí e depois você procura na sua Bíblia. Os frutos do Espírito. Se a gente quiser, Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, né? Bem-aventuradas, que não são frutos de Deus em nós. Gálatas 5, 22, os frutos do Espírito. Pô, mas faz três anos que eu venho aqui procurar os frutos? O figo? Nada. Por que está inutilizando a minha terra? Por que está inutilizando a minha igreja? Por que está inutilizando o batismo que recebeu? Por que está inutilizando a Eucaristia que comunga? Por que está inutilizando? Por que não dá fruto? Então corta, está atrapalhando, está ocupando espaço. Mas aí então, né? O vinhateirinha, ele vai dizer assim, e aqui é uma imagem de Jesus intercedendo por nós, né? Senhor, deixa mais um ano. Vamos dar mais uma chance, né? Eu vou cavar em volta, vou colocar adubo, vou sugoar, vou investir. Pode ser, ninguém garante, né? Que venha dar fruto. Aí se não der, então tu acordarás. Queridos, por que a gente acordou no dia de hoje? Pode ter certeza que hoje Deus Pai, na hora de nos despertar de manhã, falou para Jesus, mas já faz três anos, filho. Se fosse só três, tá bom, né? Já faz 36 anos aí que tem uns frutos que eu não vejo, não vem nunca o fruto. Por que está inutilizando a fé, a igreja, a palavra que escuta? Corta ele e Jesus fala, não pai, vamos dar mais um ano para ele? Mas como é que a gente vive esse mais um ano? Esse mais um dia a gente acordou hoje? Cavando e adubando, minha gente. Precisamos ir lá tocar nas nossas raízes. Cavar, adubar, investir, priorizar. Eu tenho que ser um cristão melhor, um ser humano melhor, um católico melhor, um irmão melhor, um pai melhor, um padre melhor, um profissional melhor. Eu preciso ser aquilo que ouvimos essa semana, o administrador fiel e prudente que cuida do próximo. Não estou conseguindo, então bora, viu? Vamos cavar, vamos adubar. Cavar com a penitência, com a oração, adubar com a Eucaristia, sabe? Com leituras espirituais, cavar, adubar. Priorizar essa nossa dimensão religiosa, espiritual, que às vezes está ficando anêmica, que ainda está até plantada ali. Oficialmente falando, ela é uma figueira, mas ela não tem o fruto. Oficialmente falando, a gente é católico, mas tem fruto. Oficialmente falando, a gente é cristão, se o IBGE perguntar, mas onde estão os frutos disso? O figo doce disso? Então, cavar é adubar por mais um ano. Mas olha o que esse vinhateiro que é Jesus disse para o próprio pai, pode ser que, porque passa pela sua e pela minha liberdade. Veja, nem Jesus garante você, nem eu, hein? Jesus também está olhando para Deus, falando assim, pai, eu vou trabalhar nele mais um ano, vou cavar ele, vou apertar ele. Pode ser, porque ele precisa querer também, né? Pode ser que venha dar fruto, mas se não der, então tu acortarás. Irmãos e irmãs, aproveitemos mais um dia de vida. Deus queira que no mínimo mais um ano cavemos, adubemos. O Senhor espera de nós frutos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.